Dá uma olhada na loja Masa Imóvel. Tem todos esses modelos e nesse mês, promoção. Olha só, o estoque está lotado e a queima de estoque, contudo, a pronta entrega. E a entrega em até 24 horas com montagem e frete grátis para São Paulo Capital. Então aproveite para comprar, por exemplo, essa mesa Amber. 1,20 mais 4 cadeiras na promoção de 2.646 por 1.920 ou 12 parcelas de só 160 reais. O roupeiro Munique, 5 portas com espelho adenal. A promoção, ó, ele custava 5.450, agora 4.620 ou em 12 de 385 reais. O conjunto box casal Royal Anjos, na promoção, já sai por 12 parcelas de 105 reais. E o conjunto mesa essência, olha só, 1,56 mais 4 cadeiras por 12 parcelas de 160 reais. O mês todo com promoção. Vem escolher e aproveitar dois endereços para você com super atendimento da Masa Imóvel.